Gabi da Lambo, cabelo laranja, na rega não teste, uf, transfere o dinheiro pra conta do Rino porque hoje tem fest, uuuh, lá das casinhas gerando milhares, hoje eu posso... É aquele, é aquele programa de, de, de entregar casa, entendeu? Uma mulher não acertar. É, 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 é o Lar do Cilar. É o Lar do Cilar aqui. Cadê o Luciano Roque? Pode por ali, repita. É isso. Não, eu falei, eu falei isso pelo RP, porra, tá maluco? Você acha que eu vou... E aí Gabi, boa noite, manda um salve. Eu falei isso, eu falei isso de brincar. Você acha assim mesmo? Ah, tá. Não, não, depois a gente conversa, amor, tudo bem. Não, a gente vai conversar, sem problemas. Meus parabéns, Gabi, pelo sucesso, meu rei, muitos artistas reconhecendo o GTA RP. Meu Jesus, desculpa se o mimimi de vocês com a menina, eu não tenho nada contra ela, foi brincando dentro do RP. Mano, a menina é maravilhosa, o mimiseiro vocês, véi. Fiz o RP, eu não posso fazer um RP de coisa que vocês já ficam tiltados, véi. Vocês acham que eu tô maluco. Eu falo só não. Que isso? Que isso? Eu não sei o que eu tô fazendo. Nenhum. O que aconteceu aqui, Joe? O que aconteceu é o seguinte, irmão. Parabéns pra vocês. Quem é que tá uma parabéns? O meu pau. Vou ficar aqui na fila também. Tá bom? Não, mas eu tô ficando na frente. Parabéns pra vocês. Nessa verdadeira. O que aconteceu é o seguinte? Não, mas eu tô ficando na frente. O que aconteceu é o seguinte? Muitas vezes vai sair. O que aconteceu? O que aconteceu é o seguinte? A grande vida querida Gabi, parabéns A você Essa tanta Querida Do papai, coisa vida de papai Parabéns Gabi, parabéns 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 E você Matou! Matou! Gabi, Gabi, Gabi! Matou! Gabi, Gabi! Matou! Que que aconteceu, véi? O que que eu fiz, véi? Opa! Ajuda ele aí! Deixa eu tentar ajudar ele, afasta, rapaziada, afasta. Eu já fiz um treinamento e não tá agora, calma. Ajuda ele, ajuda ele, ajuda ele. Então é seu adversário hoje, chefe? Aí, levantou. Pare de fazer corpo mole, mano. Levanta logo, Jamal. Caramba. Caralho. Levanta, Jamal! Que isso, cara? Isso é pra você, chefe. É pra você, chefe. Não é seu adversário hoje? Manda rir, manda rir. Irmão, você sabe porque nós estamos te dando parabéns, irmão? Você não sabe não? Olha pra mim aqui então, pô. Olhando. A gente tá te dando parabéns por você ser esse cara foda, tá ligado? Que ajuda todo mundo, que tá todo dia lado a lado com nós. Chegou a hora de morrer. Mesmo num momento triste, num momento ruim, você tá aí. Num momento feliz, você tá aí, tá ligado? Quando a gente chora, você chora junto. Quando a gente tá feliz, você tá feliz junto. Então, mano, em nome de todo mundo aqui, velho, eu só quero agradecer por ter conhecido você, tá ligado? Acho que todo mundo aqui deve gostar muito de você, tá ligado? Eu não... Eu sou hétero, beleza? Mas assim, te amo pra caralho, tá ligado? Pra mim, você é mais que um irmão, entendeu? E eu acho que é o que todo mundo sente aqui, tá ligado? Então, eu, Jeffão, falo pra tu e acho que todo mundo também vai falar da mesma forma que... Se em algum momento da sua vida, independente do que você precisar, você pode contar comigo, tá ligado? É, talvez, se eu não puder te ajudar, eu vou tentar com o que eu posso. E é isso, irmão, tá ligado? Dedo no cu e gritaria, 50k de compartilhamento, cê dá o cu, e é poucas, tá ligado, irmão? É isso, pra cima, porra. Problema todo mundo tem, todo mundo passa, mas amizades são poucas, tá ligado? Que dá lado aí pra te ajudar, pra te fortalecer no momento que tu precisar, entendeu, irmão? É nóis, meu parceiro. Valeu. Dá um abraço aqui, ó. É nóis, irmão. Te amo. Tamo junto, tamo junto. Se quiser falar alguma coisa aí... Tem mais gente pra falar, tem mais gente pra falar. É, eu vou falar antes aqui... Então, um abraço por trás aí, seu danado. Complementando aí o que o Jeffão tá falando aqui, ele foi extremamente completo no que disse. A gente esperou aqui, o senhor tava preparando isso aí justamente pra dizer que você é um cara do caralho, entendeu? Muitas vezes você olha o lado humano das pessoas, olha o externo, olha pra gente como nenhuma pessoa olharia, entendeu? E a gente só queria te agradecer, em primeiro lugar, por isso. Em segundo lugar, dizer que sempre que você precisar de alguém aí, pode contar com a gente, cada um de nós aqui, com certeza tá sempre bem disposto a lhe ajudar. E é isso, patrão. Espero que você seja muito feliz e... É isso, uns dias ruins, sempre depois da tempestade, vem o quê? Vem o céu azul lindo e tenho certeza que amanhã com certeza vai tá azulaço pro senhor, entendeu? É isso. Tamo junto, patrão. Eu queria parar também, patrão, o seguinte. É isso, patrão. Eu sei que o senhor já assistiu muito Dagon Brauze, você acha que o senhor tem que parar aqui, ó, que é construtivo, tem que parar de ser o céu. Aquele bom já. Já chamei o médico. Tá ligado, céu? Você anda absorvendo muita coisa ruim, tem que absorver mais as coisas boas da vida. Eu sei que os momentos ruins acontecem, tá ligado? Mas tem que começar a orar, orar de bom, porque no meio da tempestade sempre no meio tem a cramaria, tá ligado? É isso. Então começa a absorver as coisas boas, porque claro que sempre tem alguém pra atrasar. Mas hoje em dia, se você olhar o redraw aí, tem muita mais gente aí que tá te abraçante aí. E tá mais pra se somar pro seu orado, pra se obitar ali, tá ligado? Ou seja, minha casa também tá aberta. Tá certo que não é igual a casa da Ana Maria Braga aqui, ó. Mas meu brahaco tá aberto, tem uma vaga na casinha do cachorro. Se quiser passar um dia aqui, só brotar, tá ligado? Tamo junto. Essa crise de ancierante aí que tu passou. Essa é uma frase, né, chefe? Mas tá aí pra somar mesmo, precisante ainda. E é isso. Fui chamar o Sirasca aí no chão. Certo, chefe? É. Vou te dar um abraço aqui. Eu vou te matar ainda, Gabi, seu desgraçado. Que fofinho, cara. Deixa eu falar uma parada na moralzinha então, mano. Tu... Tu é um maluco, tipo... Mano, eu não tive a oportunidade que essa galera aqui teve de tá trampando com você, tá ligado? Mas mesmo assim, tá aí junto, faz uma foto aí. Nós já se trombou em diversas situações, cê tá ligado, mano? E... Tu talvez não tenha noção, tu talvez não saiba, mas é um desgraçado, mano. Que mudou minha vida, tá ligado? Mudou de uma forma que, tipo, tu nem tem noção, mano. É... Num momento embaçado pra caralho. Tu foi um... Mano que, tipo... Indiretamente me deu uma oportunidade de hoje tá vivendo do meu sonho, tá ligado? Tu é um arrombado do caralho, mano. E eu gosto demais de você, mano. E porra... Perdi toda a postura aqui porque tu é do caralho, tá ligado, mano? De verdade mesmo. E eu digo mais uma coisa, mano. A gente tá todo mundo aqui reunido, mano. Não é pra você ficar triste, não. Porque, tipo... O golpe de estado vai vir, mas é pro teu melhor, tá ligado? Vai tomar essa porra aí e já era. É figado da Lambo, mano. Beleza. Tamo junto, meu amor. Onde? Arrombado. Que fofinho, hein? Aí, irmão. Vou te dar ideia de uma coisa do fundo do meu coração, tá ligado? Quando eu cheguei aqui nessa cidade, mano... Eu só era um peru solitário que gostava de roubar os carros das pessoas. Um dia eu fui muito feliz em roubar seu carro ou o carro de algum de vocês. Peraí que a Tim tá me ligando. Desgraça! Peraí, eles estão insistindo ainda. Eu não vou pagar nada. Oh, não tem ninguém com esse nome aqui. Não vou pagar nada, Tim. Vai a casa do caralho, você e sua família, Tim. Opa, a Tim tá insistente hoje. Vou colocar no mudo agora. Peraí, peraí. Eu cheguei aqui, você tá de mano? Não. Eu também? Me acompanhe, por gentileza, que eu não tinha gravado. Eu acho que tá... Jamal. Jamal com moda. Jamal! Eu ainda bebi pra piorar, pra ficar. Eu já sou emotivo pra não beber não, velho. Não. Não. Irmão, vou ser simples e rápido nas palavras, porque é um cara incrível, tá ligado? Jamal. Saiba que depois de uma tempestade, vem sempre outra, mano. Eu só espero que você não fique mal, mano. Porque, mano, chover, mano, vai chover todo dia, tá ligado? Todo dia vai chover. Mas você tem que aprender como lidar com a chuva, entendeu, mano? Então, uma coisa, mano, eu te conheço. Posso dizer que, pessoalmente, sei o cara incrível que você é, tá ligado? E existe outra dimensão aqui que você é muito mais foda do que você aqui dentro. E eu sou um dos poucos, cara, o prazer de exufruir isso, cara. Você tem um coração de ouro. E pessoas como você são raras, tá ligado? Então, queria eu ter a chance que essa galera tem de ter um chefe tão legal quanto você, tá ligado? Que é quase um irmão pra mim. E, mano, saiba que onde você for, mano, o que você precisar, eu sempre vou estar aqui, tá ligado? Independente de qualquer coisa. Eu ainda vou dar tiro no seu carro? Vou, porra, todo dia. Mas saiba que tu é meu amigo, além de qualquer coisa, mano. E lembra, mano, se chover, aprenda a lidar com a chuva, mano. Não deixa... Porque chover vai chover todo dia, mano. Mas quando você aprende a lidar com ela, vai por mim, mano. Você começa a usar um guarda-chuva e não para de se molhar, tá? Te amo, viu? Agora vou devolver um carro ali que eu roubei, mano. Valeu. Surpresa! Eita! 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 Eu vou te dando moral, na verdade. Eu gosto muito de você. Você é uma pessoa muito especial, que eu gosto muito, que eu levo como inspiração. Dizer que eu admiro o seu trabalho e, principalmente, o que o Flávio falou, o seu coração. Quem te conhece há um tempo, há mais tempo, percebe a evolução da pessoa tímida que o senhor era para a pessoa que você se tornou. E dizer que você tem muitos amigos, que, obviamente, é para dividir as alegrias, para contribuir com as alegrias e também para dividir os dias ruins. E a gente está aqui para isso, para te apoiar e estar junto com você, independente da situação, dizer que você é uma pessoa muito querida, especial. Você pode me dar um selinho? Quer dizer, eu posso te dar um selinho? Eu aceito, mano. Não mete, não mete, Aziz. Eu sei que Aziz está aqui e tal, mas é só pelo momento. Pode beijar, irmão. Pode beijar. Eu estou um pouco... Eu estou um pouco irritado porque me derrubaram. Negativo. Tudo bem, eu vou lá para o hospital agora enquanto vocês se divertem aí. Tchau, tchau. Eu disse que acompanha o Gabriel. Eu vou, vamos. Então, patrão. Eu queria te fazer uma conversa, tá ligado, meu mano? Tu sabe que eu te acompanho desde o início mesmo. Sim. Você sabe muito bem disso, né? Desde o início eu vi o teu crescimento de perto, vi a tua batalha de perto, assim como muita da galera que está aqui, tá ligado? Para mim, William, é um orgulho gigantesco estar do teu lado, poder estar trabalhando aqui com vocês, poder estar trabalhando contigo a oportunidade que tu me deu, tá ligado? Só eu sei o quanto tu preza pelas amizades e por dar oportunidade para todo mundo. Todo mundo que está aqui, querendo ou não, ganha um pouco só por estar contigo, de carinho, de afeto das pessoas que te seguem. Ganha incentivo e ganha vontade para estar cada dia mais, tá ligado? Fazendo bem, sem ver a quem, entendeu? Tu é um cara incrível, tu ajuda todo mundo, quem te faz bem, às vezes até quem te faz mal, pessoas que te criticam, tu mesmo assim vai lá e dá o teu lado bom para o cara para ajudar o outro, entendeu? Todo mundo se juntou, não para fazer algo tipo, ah, para chamar atenção, pá, mas para tu notar que a gente está aqui, tá ligado? Você não está sozinho, não é só essa galera que está aqui, você pode ter certeza que se pudesse teria 10 mil pessoas aqui paradas, todo mundo te olhando, falando as mesmas coisas, te agradecendo por cada conselho, por cada risada, por cada brincadeira que tu faz, cada merda que tu faz a gente fazer, alegra muita gente que está nos vendo, tá ligado? Tira muita gente da depressão, tira muita gente da tristeza. Então, o que o senhor está passando, muita gente passa, tá ligado? Mas eu queria que tu visse que a gente está contigo, tá ligado? E a gente que eu falo não é só nós aqui, é todo mundo que está nesse coração aí que tu sabe muito bem, entendeu, meu irmão? Gosto de gente pra caralho, se depender de mim vou estar sempre do teu lado te ajudando, não só eu como essa galera toda aqui. Tá na mão, meu irmão? É nóis, meu amigo. Fala alguma coisa, desgraça. Vai o próximo aí. Pera aí. Eu vou dar uma voz. Por isso. É isso. É o seguinte. Por mais que a gente não se conheça muito bem, tá? Eu quero te agradecer pela humildade que você é, de poder ter me aceitado aqui com essa galera maluca na família. E eu quero desejar tudo de bom pra ti. Sabe que nós estamos juntos, tu pode contar o que quiser comigo. Mas é isso aí, mano. Eu quero te ver sempre felizão e que tu continue sendo esse cara especial. Gente fina que tu é e que tu traça todo mundo com carinho. E é isso aí, mano. Eu quero que tu se sinta bem aí com nós e o que tu precisar. Eu tenho certeza que cada um que está aqui, ó, vai poder te ajudar, entendeu? É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.